Cumprimento a todos, com a santa e bendita paz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me eis e me achareis, quanto me buscartes de todo o vosso coração. Preciosos irmãos e irmãs, a secularização ameaça a família contemporânea. Somos ocupados demais, distraídos demais e superficiais demais. Em muitos lares, o culto doméstico não mais existe. Os laços da comunhão com Deus estão frouxos. No lugar do culto doméstico, colocamos o computador e a televisão. Fechamos as janelas da intimidade com Deus e abrimos as janelas das redes sociais. Estamos fascinados pela celeridade da comunhão na Terra, mas perdemos a conexão com o céu. Falamos o tempo todo com pessoas que nem conhecemos, mas interrompemos nossa comunhão com Deus. Discutimos na família, futebol e as tendências políticas, a moda e as últimas novidades da tecnologia, mas perdemos o gosto pelas coisas de Deus. encontramos tempo para as coisas superficiais, mas não para nos dedicarmos ao que é essencial. Invertemos os valores, esquecemos-nos de Deus, amamos as coisas e usamos as pessoas. quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Precisamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas na nossa família. Eu vou repetir. Precisamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas na nossa família. Precisamos buscar a Deus de todo nosso coração para que nossa família conheça a intimidade de Deus e viva para a glória do Senhor. Precisamos manter acesa a chama da oração e fazer o incenso da oração subir continuamente ao trono da graça a fim de vivermos de modo digno diante de Deus. Tenham um bom dia sob a luz radiante da palavra de Deus. Amém. Eu preciso pensar mais em Deus Mais em Deus eu preciso pensar Minha vida está desalinhada Minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado Meu altar eu preciso arrumar crente assim desta maneira no céu não pode entrar Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram Quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa misericórdia alcançará Bem aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando dons de Deus eu fiquei Meu orgulho Foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Paidoso Assim fracassei Descobri Que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei que eu ame que eu que eu 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 que eu que Legenda Adriana Zanotto